A pré-ciência, ele percebeu, era uma iluminação que incorporava os limites daquilo que revelava. Qual o seu nome mesmo, hein? Clara. Encantado, Clara. Você é muito linda, você vê. E você não perde tempo. Quer dizer que você se lembra de tudo. Vitor, preciso falar com você. Vai embora! É curioso, não acha? O que cada imaginação reproduz? Você é que tem as respostas. Vitor. 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 Vitor.